Senhor presidente, senhores vereadores, comunidades que nos acompanham, meus cumprimentos. Eu quero destacar os 80 anos que tivemos de aniversário da Escola Básica General Lúcio Esteves. Um momento importante, cujo estava ali o prefeito, também a vice-prefeita Maria, estava o secretário Matias, eu, tínhamos mais algumas lideranças, inclusive tive a oportunidade de fazer a entrega da moção pelos 80 anos do Colégio Lúcio Esteves. Este colégio sempre veio a dobrar, cuja meus tios, eu, meus filhos tiveram a oportunidade e ainda tem um filho que está ali, uma excelência na questão do ensino e eu quero parabenizar a direção da escola, parabenizar os professores, todos os colaboradores, porque foi uma festa bonita e qual teve a presença dos pais, dos alunos, das nossas crianças, de uma forma geral. Parabéns Lúcio Esteves pelos seus 80 anos construindo a história da nossa gente. Quero destacar aqui, senhor presidente, as obras que vamos dar ordem de serviço em breve, sendo uma delas tão polêmica que a comunidade vem questionando, que é o AG do Baden-Furt, na Werner-Duff, destacar a ampliação que vamos fazer, destacar a reforma geral que vamos ter ali e, sem dúvida, dar um atendimento mais digno à comunidade, ali do texto salto do Baden-Furt, Salto do Norte, aquela comunidade que vem pedindo, sem dúvida, uma atenção por parte do Executivo na área da saúde. Parabenizar o secretário Marcelo Lanzarim e, juntos, dessa forma, a gente constrói uma cidade, comunidade melhor para se viver. Quero destacar também aqui as obras que vamos dar a ordem de serviço na Johan Sachs. Ali, conhecido, próximo ao Leite Trevo, como é conhecido, Celeiro do Vale, perdão, Celeiro do Vale, transversal da BR-470. Uma obra importante, senhoras e senhores, que hoje temos dificuldades até para se dirigir ao bairro Baden-Furt, ao bairro texto salto, a Itopavazinha. Nós vamos atender aquela demanda, vereadora Lucelma, que tanto a comunidade vem pedindo, que é uma pista de rolamento de qualidade para atender a nossa comunidade. Já vou lhe conceder a parte, vereador. Inclusive, quero também mencionar aqui mais uma obra de pavimentação, e esta realmente vai ser totalmente refeita, que é a Felipe Schmidt, perdão, na escola Felipe Schmidt, que passa ali à frente, que é a Frederico Yentes, a rua Frederico Yentes, uma rua importante que tem uma área residencial, comercial, industrial, e nós vamos dar a ordem de serviço em breve, trazendo ali uma sinalização vertical, horizontal, qualidade de vida. E aí, senhoras e senhores, eu já pedi ao governo, já estive com o prefeito em loco, com relação à esquina Felipe Bauler, Cristiano Carsten e Frederico Yentes, para que o governo viabilize um projeto para fazermos uma rotatória, porque é um caos em todos os horários, mas em especial no horário de pico, ali o trânsito, bem na esquina da Felipe Bauler, Cristiano Carsten e Frederico Yentes. O prefeito disse que vai atender ao nosso pedido, e aí estamos também buscando essas melhorias. Quero destacar também aqui uma obra que eu tive a oportunidade de cobrar do prefeito, ou solicitar, juntamente com a prefeita Maria, que estava no Lúcio Esteves, que é a rua José Deque, a repavimentação da mesma, a reperfilagem, bem como a rua Benjamin Constante. Espero que o governo atenda a nós em breve, porque são obras importantes, obras que nós precisamos para trazer mobilidade urbana, qualidade de vida para a nossa gente. Concedo a parte, vereador. Com autorização do orador, o vereador Nazato. Vereador Jovino, gostaria de, em teu nome, agradecer ao Executivo por entender a importância em fazer essas obras na região norte, especificamente Itopavazinha, Salto do Norte, são vias muito importantes para aquelas comunidades e são as únicas vias que eles têm. O bairro Itopavazinha, especificamente, o bairro que cresce muito, muitas pessoas vindo de fora, não tem outras alternativas, então, em breve, aquela rua precisará de cada vez mais investimentos. E gostaria de lembrar a V. Exª de que, com essa ordem de serviço e as futuras obras nesse bairro, seria muito importante que o Executivo fizesse um esforço de reavaliação da estrutura de drenagem, da tubulação de água e, eventualmente, a tubulação de esgoto, para que a gente não tenha que destruir toda essa obra tão bem feita para a implantação da rede de esgoto ou de outros repares. Então, fica aqui meu apelo para que seja feito isso de maneira preventiva e antecipada. Ao mesmo tempo, reconheço a importância de construção dessa rotatória que o V. Exª citou e gostaria de citar também uma rotatória que considero que seria muito salutar, que seria no entroncamento da rua Professor Max Umpel com a Johan Saxe, próximo da residência onde eu moro, que já tem um espaço um pouco amplo, seria também uma obra importante para aquela comunidade. Obrigado. Obrigado, vereador. Agradeço a sua parte. Na verdade, são obras que o governo também está contemplando o processo de drenagem. Nunca na história de Brumenau, vereador Brás, me faz lembrar aqui, V. Exª, quando era líder do governo, do ex-prefeito Destineli de Lima, se não me foge a memória. O senhor esteve na rua Dr. Fritz Miller, quando tivemos as ações da comunidade, através de eu, era presidente da Associação de Moradores, o senhor esteve ali visitando a obra. Isso é uma importância que nós não temos nem como mensurar em ter a qualidade de vida, em ter as ações do Executivo junto às nossas comunidades, junto aos 35 bairros da cidade. E é isso que o prefeito Mário tem viabilizado junto à nossa cidade. Concedo dois minutos, seu presidente. Obrigado. Mais dois minutos, V. Exª. Senhor presidente, obrigado aí pelos dois minutos. E, sem dúvida, quando se faz essas ações nas nossas comunidades, nós estamos vendo a alegria e a nossa participação enquanto vereador, a nossa participação enquanto parlamentar, que estamos reivindicando junto ao governo do Estado, à União e ao município, e as obras realmente acontecem. Esse governo veio para trazer um novo momento para Brumenau. Os senhores sabem disso? Tanto é que nós tínhamos pista de enrolamento comprometida. Vou falar aqui da Rua Bahia, da General Osório, da Freistan Lauchette, da João Pessoa. Não é verdade, senhores e senhores? Isso são obras que estamos atendendo para viabilizar a qualidade de vida para a nossa gente. E o prefeito tem feito isso com muita excelência. E eu quero destacar aqui também, eu estou constantemente, esse vereador Nazato, ali na nossa comunidade, a região que V. Exª mora também, viabilizando as ações, acompanhando as ações e vendo as obras sendo viabilizadas, em especial do tão sonhado complexo Baden-Furt, na BR-470. Pelo complexo do Baden-Furt, passam mais de 35 mil veículos dia. E agora nós estamos vendo realmente aquela obra sair, não vou falar do papel, mas do chão. Vai ser feito um viaduto, vai ser feito uma obra de qualidade, vereador Maurício, vereador Almir, vereador Ito, quantas vidas foram ceifadas ali? Isso realmente é qualidade de vida. Isso é cobrança desta casa. Isso é cobrança do Executivo, isso é cobrança da Câmara de Vereadores, da Alesc, do Governo Federal, e hoje nós vamos ter realmente uma obra de qualidade para atender a demanda naquela comunidade. Então fica aqui o meu agradecimento, senhor presidente, obras que fazem alegria da nossa gente, as ações do Executivo nos 35 bairros. Inclusive, para encerrar, o prefeito acabou há poucos dias de usar os microfones da Rádio Menina e disse, eu vou atender um pedido do vereador Almir, que é a pavimentação da Avenida Lisboa, que é a Rua da Goiaba. Atendendo aí as vossas reivindicações, vereador.